Primeiro que ninguém espera o Celso Portioli soltando um CD, eu acho. Tanto que não soltou outro. Não, eu... Cara, eu fui o maior vendedor de CD, não meu, não cantando, mas eu fui o maior vendedor de CD do Brasil. Quem lançou o CD 2 em 1, 2 pelo preço de 1, fui eu. Eu vendi milhões de CDs. Ninguém sabe disso, né? Ah, me conta então. É, então. Eu vendi milhões de CDs. Por que eu gravei um CD e por que eu vendi esse CD? A Globo tentou me levar. Muitos anos atrás. E é uma história até interessante. Acho que eu vou te contar a história inteira. Tem paciência? Eu quero saber da história inteira. Eu tava começando no SBT e fazendo sucesso no Passa ou Repassa. O Roberto Tauma, que era um ex-diretor da Globo, estava no SBT fazendo novela Colégio Brasil. E essa novela não deu muito certo. E ele tinha uma multa de 5 milhões pra sair do SBT. E ele ia voltar pra Globo. O SBT, numa bondade, liberou o cara. Falou, não, você pode voltar pra Globo, não precisa pagar a multa. A novela não deu certo. Coisa de Silvio Santos. Pode ir embora, não precisa pagar nada. Muito bem. O Roberto Tauma, antes de voltar pra Globo, me chamou e falou o seguinte. De Portioli, a gente tá precisando de um cara no sábado da Globo. Não existia Luciano Huck no sábado da Globo. Aí ele falou, você quer ir pra Globo? Fazer o programa de sábado? É um projeto muito legal. Quanto você ganha? Eu falei, eu ganho o X. Ele falou, eu pago 10X. Nossa! E de luva você vai ter 100X. Eu falei, eu quero! Com essa grana toda, tava começando. Duro! Aí, beleza. Fiz duas, três reuniões, faltava só assinar o contrato. Só. Teve um evento no SBT, quando o SBT mudou pra Anguera, que fizeram... O Silvio me... Mandaram eu ir no camarim do Silvio. Só que não era pra ir no camarim do Silvio. Era pra organizar os estúdios. Me pegaram pra... Boi de piranha lá. Me jogaram numa situação pra falar o seguinte, ó, o apresentador tal foi punido porque entrou no estúdio sem autorização. Entendi. E o Silvio olhou pra mim e falou, não, não te chamei pra vir no meu camarim. Você só entra... Aqui não entra ninguém. Quando quiser falar comigo é na presidência. Mas eu não entendi que era pra organizar o negócio. E achei que era uma coisa contra mim. Aí, como eu tava com a proposta da Globo, o meu amigo trabalha com o Silvio Santos. Eu falei pra ele, vai lá e fala pra ele que eu tô com a proposta da Globo. Porque eu queria, como... Eu era moleque, pô. Isso há quantos? Mil anos atrás. Eu queria entrar no camarim dele e mostrar que eu ia entrar no camarim dele. Deve ter sido 97. É, por aí. É 96. É 97. 97. Aí, o meu amigo falou... O Silvio falou, eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Já pode substituir de verdade o Silvio. É, mas é. Sabia que eu fui imitador do Silvio oficial na Jovem Pan, né? Eu fui imitador do Silvio. Não sabia também. Eu fui imitador do Silvio. Ganhei um concurso na Jovem Pan. Doido, né? Ganhei um concurso nacional. E aí, ele me chamou, cara. E a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte. Quem vai te levar pra Globo? Quem tá te levando pra Globo? Eu não podia falar que era o Roberto Talma, que tinha multa de 5 milhões. O Roberto Talma tinha pedido sigilo pra mim. E eu falei pra ele... Falei, Silvio, eu não posso te falar agora. Mas eu te falo daqui a uma semana. Daqui a uma semana eu te falo quem é. Ele falou, o quê? Você não vai me falar agora? Então você tá mentindo. Falei, eu não tô mentindo. Ele falou, você tá blefando. Você quer o meu dinheiro. Você tá blefando. Você tá mentindo. Quem quer te levar pra Globo? Eu falei, eu não falo. Daqui a uma semana eu te falo. Ele falou só um pouquinho. Pegou o telefone, ligou pra secretária dele. Ele falou, Zilda, me liga pro Roberto Marinho. Eu falei, foda. Meu Deus do céu. Eu não imaginava. Cara, e ele ficou esperando o telefone tocar. Eu falei, se esse telefone tocar, eu vou sair correndo daqui. Aí, o telefone não tocou, não retornou. Ela não achou o Roberto Marinho. Ele falou, quero saber quem vai te levar pra Globo. Eu falei, não vou falar. Aí, virou uma briga no camarim. Ele falou, vem amanhã falar comigo na presidência. Eu fui na presidência falar com ele no outro dia. Ele falou, quanto que a Globo vai te pagar? Mas um clima meio hostilzão? Não, o Silvio é muito bom de negociar com ele. Cara, o Silvio, a vida inteira eu negociei com o Silvio. O Silvio é uma maravilha. Cara, você é um privilegiado, inclusive. Porque você lida com o Silvio, de quem sou fã, a vida inteira. A vida inteira. Negociei com o Silvio. O Silvio me ensinou no camarim a apresentar programa. No camarim. A minha história com ele é muito forte. A minha história com o Silvio Santos é muito forte. Ainda vou escrever um livro sobre isso. Por favor. Porque é muito legal. E aí, eu fui no outro dia. Ele falou... Você vai para a Globo, é? Quanto vão te pagar? Eu falei, me ofereceram 10x. Ele falou, me ofereceram bastante, hein? Tem luva, tem tal, tem não sei o que. Ele falou, faz o seguinte. Eu acho que você não deve ir para a Globo agora. Você está muito cru, está muito novo. Perigoso você se queimar. Você vai perder a sua chance. Aqui não. Aqui eu vou investir em você. Te pago tanto, tanto, tanto. E te dou três inserções na TV, no SBT Nacional, por dia. Isso vai valer 50 milhões de reais. Vai valer. Você pode vender só para fazer CD, para fazer caravana e para fazer isso. Ok? Eu achei... Ok. Só que daí, por que ele fez isso? Porque ele colocou esse valor na multa. A partir daquele momento, a minha multa ficou acima de 50 milhões de reais há 20 e poucos anos. Quanto que era hoje? Uma multa de 300 milhões. Impagável a minha multa. Porque ficou o preço de tabela no meu contrato. Aí eu fiquei com três inserções, ganhando um pouco melhor. Na outra semana, ele já dividiu o meu programa no meio, meteu um apresentador comigo, eu e o Mesquita juntos. Já começou a dar uma... Uma... Tolida, uma podada, né? Para mostrar... Olha o que você fez. Né? Você fez errado, pô. Não é assim que se faz. Mas a culpa não era minha. Eu fui convidado para ir para o Globo. Só aceitei a proposta. Aí... É... É... Eu falei, o que eu vou fazer com essas inserções? Aí comecei a fazer caravana. Ganhei dinheiro com caravana. Fiz muitas caravanas. E o que é uma caravana? Uma caravana é você ir para o interior. Como o Gugu fazia? Lembra que ele fazia para o interior? Levava os artistas nas feiras. Ah, tá. Aí eu apresentava, chamava os convidados e tal. Na verdade, era uma troca, né? O cara ia na caravana, cantava no meu programa. Um zinho por cachê na caravana. Enfim, fazia um esquemão, um show na região. E as inserções de CD, eu comecei a vender CD. Aí eu fiz acordo com algumas gravadoras. Eu lançava CD de dance. E comecei a bolar o 2x1. Leve 2 e pague 1. Leve 2 e pague 1. Porque quanto custava imprimir um CD? Não era nada. Era só o direito ali musical. Muito cover no meio também. E dele vender CD. Aí um belo dia o cara falou, você tem que aproveitar a sua... Você que encheu minha casa de CD de dance, cara. E fui eu. Entendi. E fui eu. Eu que... Não era nada. Eu... Não era nada. Eu... Eu... O que é isso?